Já passaram quatro meses desde que um dos maiores surtos de sempre de legionela atingiu Portugal. Um vírus que deixou marcas na vida de muitas pessoas. Conheça agora as histórias de quem sobreviveu, mas também de quem perdeu alguém por causa da legionela. Saí de casa, fui direito ao hospital mais próximo da minha área de residência. Sei que fui colocado numa maca e fui levado para dentro. A partir daí não me recordo absolutamente de mais nada. Só soube que tinha legionela realmente quando acordei do coma. Fui para o hospital sem saber o que é que tinha, pensei que era uma gripe. Longe de saber o que era legionela tampouco, nem sequer sabia essa palavra. A nossa mãe esteve em coma induzido. Ela infelizmente acabou por não conseguir superar e acabou por falecer no dia 21 de dezembro. Foi o segundo maior surto de sempre de legionela em todo o mundo. 12 mortos e 375 pessoas infetadas. Estes são apenas três rostos de quem viveu o pesadelo do vírus da legionela. De quem um dia, sem saber, ficou marcado para o resto da vida. Começamos a receber, dentro da área que servimos, doentes que tinham um quadro clínico de uma pneumonia com características diferentes daquelas que são as mais habituais. A partir da manhã do dia 7, nós tínhamos, efetivamente, já muito visível um cluster de casos, todos da mesma região, todos da mesma área, do mesmo local, muito próximo, e que, enfim, depois disputou uma série de decisões que foram feitas a nível do hospital. Foi notando muito cansaço, foi notando o transpirar muito, uns calores frios. Não fazia a mínima ideia, realmente, como entrava-se para mim uma constipação, como a parte dos leigos que, provavelmente, terão apanhado este mesmo tipo de vejo, de legionela. Também poderiam pensar que estavam constipados, ou com gripe, ou com uma pneumonia mais grave. Nunca pensei que eu, na rua, e que os meus clientes pudessem contrair uma situação e atirar-me da vida. Nuno esteve 10 dias em coma induzido no hospital. Nunca tinha ouvido falar de legionela. Não se tinha percebido do surto da bactéria em Vila Franca de Xira, onde, uns dias antes, tinha estado a trabalhar. Todos os dias a lutar entre a vida e a morte, Nuno começa a melhorar e a responder de forma positiva ao tratamento. Os médicos mandaram-no para casa. A partir daí, tudo mudou. Tudo mudou. Não consigo descansar. Acordo 3 a 4 vezes por noite. Já me senti muito difícil. Estou a lutar contra mim mesmo. Sente-se revoltado, Nuno? Sinto-se por não ser a mesma pessoa. As pessoas estavam totalmente revoltadas, porque as pessoas estavam em casa e ficaram afetadas, com responsabilidade de zero delas. Não houve um ato delas que pudesse sequer colocá-las, ou que elas se auto-colocassem em risco. Há muita gente que neste momento ainda tem grandes lesões, e que têm sequelas gravíssimas, e que nunca mais vão ser os mesmos. Isto é algo que Luís, de 47 anos, fazia diariamente, sem qualquer esforço. Hoje, depois de ter contraído o Legionella, subir um lance de escadas é quase uma missão impossível. Fui para o hospital sem saber o que é que tinha. Pensei que era uma gripe. E só ao fim de uns 4, 5 dias de estar em treinado, e ligado às máquinas, é que eu vim a saber que tinha Legionella. Porque a partir do 5º dia é que eu comecei a melhorar, e lá me passou um jornal pelas mãos, e comecei a perceber entre os enfermeiros e os médicos o que é que eu tinha. O que eu sinto mais, desde aí para cá, é o cansaço. Portanto, sinto-me muito cansado. A subir escadas, a descer, é complicado. Enquanto eu fazia, era capaz de ter 6 ou 7 andares na boa, agora sinto-me muito mais cansado. Sobre dois pisos, já estou com a língua de fora. De todas as pessoas que contraem a Legionella, só 5% é que vão adoecer. Portanto, não retirando qualquer gravidade à infecção pela Legionella, ela não é, felizmente, para nós, espécie humana, não é uma infecção muito frequente e muito fácil de se apanhar. Nós estávamos assustados. Isto nunca tinha acontecido aqui. Nós olhamos para as notícias e pensamos sempre que as calamidades acontecem nos outros sítios. E estavam assustados. Perguntavam, mas podemos beber água, mas podemos cozinhar, mas podemos tomar banho. O que é que se pode fazer? As pessoas andam na rua, fazem a sua vida, respiram. E neste caso em concreto, aquilo que aparenta pelo facto de estarem vivas e respirarem, efetivamente contraíram uma bactéria que para alguns, infelizmente, foi mortal, para outros deixou-se com ela, se calhar, para a vida inteira. Ter um domingo normal na nossa vida, embora nós estávamos na altura atenta já às notícias que estavam a passar nos canais de televisão, onde ouvimos esse surto, provavelmente poderia ser de legionela, porque as pessoas estavam a ter os sintomas de vómitos, febre, diarreia. Quando os bombeiros chegaram à casa do meu irmão, disseram logo que pelos sintomas e a quantidade de pessoas que eles já tinham levado para o hospital, provavelmente seria legionela. O quarto dia de internamento foi confirmada realmente que era legionela. A minha mãe era uma doente cardíaca, tinha tido um AVC há um ano e meio, portanto era uma pessoa que precisava de muitos cuidados. Mas pronto, independentemente de tudo, e com muita dificuldade, ela ia tendo a vidinha dela normal, até aparecer este caos na nossa vida que veio a transformar as nossas vidas no inferno. A mãe de Maria, nome fictício, acabou por falecer no dia 21 de dezembro, no Hospital de Santa Maria. Quatro meses depois do surto de legionela, ainda não há um responsável. A 21 de novembro de 2014, o Diretor-Geral de Saúde diz que o foco do surto é a empresa Adubos de Portugal. Segundo o responsável, na água analisada nas torres de refrigeração desta empresa, estava um dos tipos de bactérias que coincidia com a encontrada nos doentes, mas a investigação ainda não encontrou nenhum responsável pelo flagelo. As pessoas também avançaram, cada uma delas, pelo menos aquelas que procuraram a ordem dos advogados, apresentaram também queixa-crim. Essa queixa também está a ser apresentada contra o desconhecido e não sabemos onde é que ela vai parar, porque é este o momento até da recolha da prova, nomeadamente do autor e do responsável. Eu gostaria que um dia houvesse alguém que pagasse pelo erro que foi cometido, involuntariamente ou voluntariamente, não se sabe. O mais importante era haver culpados e, de uma certa forma, pagarem-me por isto. Porque quem perdeu os familiares como eu perdi a minha mãe, não há nada que me vá compensar por essa perda. A mãe só há uma e eu já não tenho a minha. Pode nunca haver um culpado? Pode, pode, claro. Pode-se chegar a uma situação em que nunca se consegue garantir que foi aquela entidade X, porque há a possibilidade sempre de ter sido aquela, mas poderem ter sido tantas outras. Pode-se sempre, não penso fazer justiça.